As unhas vermelhas Ai papai, assim eu vou morrer Isso aí é melhor do que Big Brother Brasil Isso aí é melhor do que canal de Mulher Pelada Meu irmão, isso é melhor do que a minha coleção de revista, tá? Ai, 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 galera, na boa Imagina se essas garotas, elas faziam isso todos os dias Peraí, peraí, o que você falou? Agora, o que você falou? O que? Meu irmão, acabei de ter ideia do século Vamos sujar o micomóvel todo dia Ih, esse moleque é um jovem Eu sou moleque, eu tô no carnal você Todo dia Eu te amo, moleque Ai papai, meu povo é branco, hein? Olha que rádio Com o vil de piratas, pirados, perdidos na selva Ai, Tati, que irado, Tati É a primeira vez que vou ganhar caixinha Ui, no trabalho, vê se pode, que legal Garoto, não é caixinha É, ca-xê, ser retardado Pelo amor de Deus, não foi Acabou, cara, Tati, fecha o saco, só mentira Milton, o chefe Valeu, obrigada Ai, linda, muito obrigada, dona linda Muito obrigada Caraca, que dinheirão é esse, morluculha? Tudo certinho Então pode ir embora, tá? Meu Deus, olha só esse dinheirão, gente Que dinheiro, deixa eu ver Peraí, garoto Mas é quase o dobro do que eu ganhei Me dá aqui Me dá aqui que eu vou resolver esse negócio Ih, Marcelo Vou botar aquele homem aqui, meu dinheiro E aí, Cris Você já decidiu como é que você vai fazer Pra contar pro seu pai que sua mãe voltou? Quer saber? Vou falar pra ela vir aqui, cara Ia acabar com esse mistério de uma vez E como é que você vai fazer isso? Eu vou convidar A dona Sílvia Pra vir aqui Agora de noite É bom que meu pai Eu vi o emprego Deve estar voltando E eles se reencontram logo E acabam com esse mistério O que você acha? É, preparar antes, né? Tira o clima Mas, ó Liga aqui, ó Liga pra ela Tá, mãe? Tá Alô? Mãe? Cristiana Ô, linda Por que o cachê do Rodrigo É maior que o meu, hein? Simples, meu bem Porque o Rodrigo Já é um modelo perfeito Fô? Mas, peraí Eu sou muito mais experiente que ele Mas você precisa De muitos ajustes, fofa Só vai merecer um cachê maior Quando fizer todas as mudanças Que eu pedia Quer saber? Eu não vou fazer Mais mudança coisíssima nenhuma Pra mim Acabou essa palhaçada aqui, tá? Tá doida, menina? Essa é a sua carreira Ah, não tô nem aí Pra minha carreira Eu não quero saber Mais disso coisa nenhuma Eu não vou fazer mais nada E se você quiser Você pode rasgar o meu contrato também Que eu não tô nem aí A partir de agora Eu vou me dedicar Única e exclusivamente Às delícias Que eu ganho bem mais Passar, velho Delícias? O que é isso? Delícias é a minha banda De rock Só de meninas Hum Você tem uma bandinha De música, é? Tenho sim Por quê? E aí, Bia Como é que tá A dupla de vocês? Nossa, tá demais, tia Eu tô cantando cada dia melhor Sabia? Eu entrei até numa aula de canto Pra ficar um pouco mais afinada Nossa, o nosso empresário É só elogios A gente tá arrebentando, né, Bia? É A gente tá arrebentando muito, né? Que desânimo é esse, meu filho? Nada Aconteceu alguma coisa? Nada Acontecer, aconteceu Ele que não quer contar Tá bom Já que vocês insistem, eu conto Sabe a mãe da Cristiana? Quem? A falecida? A falecida É que a falecida não é tão falecida assim Ela Ela voltou Bom, aqui é onde eu e a Nanda dormimos Nossa É do jeitinho que eu imaginava Bom, era isso que eu tinha pra te mostrar Casa não é grande coisa, mas serve, né? Ô, Cris, o Antônio tá demorando, né? É Mas me diz uma coisa Como é que vocês conseguiram essa casa? Ah, quando o seu Paulo Roberto veio morar aqui Ele chamou a gente pra morar também aqui Paulo Roberto? Ele mora naquela mansão? Mora, mora Na verdade, meu pai trabalhava pra ele Até dar a confusão da Nanda com o Bernardo E agora ele tá procurando emprego de novo A senhora conhece o seu Paulo Roberto? Conheço Quer dizer, não muito Nossa, mas que demora, Dom Antônio, hein? É Horrível, o salário era muito baixo Nem valia a pena Sério, mas... Sílvia